É um assunto extremamente importante que mexe no dia a dia de todos nós com relação a preço de combustíveis, né? Além da caro, ainda tem aqueles postos que cometem fraudes. Mas agora o IPEM, a partir de hoje, já passa contato com um novo sistema para combater as fraudes nas bombas. Eu vou lá para a redação e o Tiago Rosselli está chegando para trazer as informações em relação a essa nova tecnologia. Vai ficar mais difícil enganar o sistema da bomba, né, Tiago? Boa noite. Boa noite, Samuel. Para você e para todos que nos assistem, com certeza vai ficar assim, viu? Com a bomba medidora de combustível especial agora, o IPEM pretende garantir uma melhor qualidade para o consumidor. Entre as mudanças estão a assinatura digital criptografada das informações movimentadas entre o medidor e os componentes eletrônicos na bomba. A exigência de um compartilhamento fora da área lacrada para que o sistema de automação e outros periféricos do posto sejam conectados a uma porta-comunicação. Além de tudo, Samuel, isso é via Bluetooth, para que o consumidor verifique o abastecimento. Nesse ano, pela operação Olhos de Lins, entre janeiro e maio, foram fiscalizados 45 postos de combustível, sendo 578 bombas verificadas, 277 reprovações e 325 multas aplicadas. Pois é, obrigado aí, Thiago Rousseau. Lembrando que o cidadão pode denunciar também, né? Mas é muita sacanagem. Você imagina, vai no posto de combustível, pede para colocar, encher o tanque e aí vem a menos, né? Claro, existe uma programação em alguns lugares que nesses postos foram várias multas aplicadas, como o próprio Thiago Jardim.